Escravo de uma selfie, do Insta ou WhatsApp de alguém Não existe uma vida só, que seja sempre só Qual a diferença do que sou e o que interessa O que é um traço, natureza ou defeito Eu me sinto bem, eu me sinto bem O que não tolero não tem graça, tenho pressa Qual a diferença entre o palco e o que não presta Eu me sinto bem, eu me sinto bem Não é minha cidade, é um sistema que sufoca e alimenta Muita gente aqui, mas me sinto bem Qual a diferença em ser adulto e ter piolho Quanto vale a vista se a prazo custa um olho Eu me sinto bem, eu me sinto bem Qual a diferença se é meu ou tu me empresta Não é o que é, e sim o que estamos Eu me sinto bem, eu me sinto bem Não é minha idade, é um dilema Que sufoca e alimenta Muita gente aqui Mas me sinto bem Fiz teste no BuzzFeed, vi que bicho eu seria Mas não gostei do resultado e fiz o teste outro dia Com o Paulo Brasileiro, o Caipiro, o Roque Serrana, Belsecaque e a terra tão vermelha As ruas que corriam, só eu não sentia Que tudo em volta me sorria em plena luz do dia Só eu que repetia, nada faz sentido Só eu que não sabia, tudo tem motivo Embora o medo de dizer beleza, maravilha Só eu que tô brigando Regido por Marte Só eu De abrir um ariano Muita gente aqui Mas me sinto bem Muita gente aqui Mas me sinto bem Muita gente aqui Mas me sinto bem Muita gente aqui Muita gente aqui Mas me sinto bem Mas me sinto bem Muita gente aqui Muita gente aqui Muita gente aqui Muita gente aqui Muita gente aqui